Está começando um programa que consola, esclarece e educa, está no ar, o que é o Espiritismo? Olá queridos ouvintes, estamos começando mais um programa e hoje vamos trazer a notícia 17 de maio foi o dia internacional de combate à homofobia Comemoramos mais uma data em que a gente busca trazer para o contexto da nossa sociedade Esse debate tão relevante acerca desse preconceito que muitos de nós ainda carregamos com relação aos homossexuais E como notícia, para amparar esse momento desse combate, porque aí a gente também vive uma situação momentânea de pandemia E aí a gente traz uma notícia de que uma pesquisa foi realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais E também pela Unicamp, que apontou que a população LGBT é a população mais vulnerável ao desemprego E a depressão por causa da pandemia E aí a gente traz como notícia uma informação de um dos pesquisadores da UFMG, o Samuel Dias Que apontou dentro da pesquisa que por causa do preconceito, do medo da violência Muitas pessoas que fazem parte da comunidade LGBT vivem em alerta, com cautela O que já as deixam vulneráveis à depressão, à ansiedade E uma outra situação é que com o isolamento social Pessoas que vivem em casas onde há relações conflituosas sofrem muito mais Bom, sem dúvida nenhuma, essa é uma triste realidade em que a gente vive Em pleno século XXI, a gente ainda precisa combater esse tipo de situação Mas acreditem, esse tipo de situação, elas precisam ser combatidas Porque até bem pouco tempo atrás, a homossexualidade era tida como uma doença Porque inclusive essa data, 17 de maio, ela não foi uma data escolhida aleatoriamente Ela foi, na verdade, a data de que há 30 anos atrás, no ano de 1990 Finalmente a Organização Mundial de Saúde excluiu a homossexualidade da classificação estatística internacional De doenças e problemas relacionados com a saúde Ou seja, até o ano de 1990, existia uma CID, um código que classificava a homossexualidade como doença Bom, e qual o olhar da doutrina espírita, né? Sobre esse aspecto? Eu começo aqui trazendo um trecho de uma obra De um livro chamado Sexo, Consciência e Amor Onde o Espírito Carlos faz uma colocação bem pertinente em que diz assim Com relação à moral, na conduta sexual, devemos, como em tudo, olhar para o nosso próprio comportamento Ao invés de julgar o comportamento alheio Essa fala é muito pertinente Porque a gente costuma ter um olhar muito julgador sobre as pessoas Mas a doutrina espírita sempre aponta para a gente a necessidade que a gente tem De primeiro olhar os nossos atos e os nossos comportamentos Porque se todos ainda estamos em um plano de provas e expiações Significa, a não ser que alguém aqui esteja em missão Mas a gente então está aqui, digamos que no mesmo nível, né? Por mais que alguns tenham um pouco mais de evolução do que outros Consigam ensinar e tudo mais Mas na verdade a gente percebe Que o nível evolutivo das pessoas são os mesmos Então às vezes você não tem uma questão a ser melhorada, né? Ou acertada diante das questões sexuais Mas tem dentro das questões do orgulho, do egoísmo, da vaidade De outros tipos de vícios que são os mais diversos Então não dá para julgar ninguém E dentro das obras básicas O que a gente tem como referencial, né? Sobre essa questão da identidade de gênero O que a doutrina espírita coloca? Será que os espíritos, afinal de contas, têm um sexo definido? Bom, lá no livro dos espíritos, na questão de número 200 O Kardec fez esse questionamento E ele perguntou Os espíritos têm sexo? E a resposta dos espíritos foi Não Não como entendês Porque o sexo depende do organismo Há entre eles amor e simpatia Mas baseados na afinidade de sentimentos Então aqui ele já traz uma informação A título de gênero, de identificação No sentido de órgãos, como nós entendemos aqui Não existe uma classificação nesse sentido para os espíritos Não é dessa forma a classificação Mas há sim uma afinidade de sentimento entre os espíritos Que podem ocupar momentaneamente papéis femininos ou masculinos A depender da necessidade daquela encarnação E aí na questão 201 O Kardec insiste no assunto e pergunta E o espírito que animou o corpo de um homem Ele pode animar em nova existência o de uma mulher e vice-versa? E a resposta é sim São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres Então aqui ele já traz para a gente esse conhecimento de que Eu enquanto espírito posso ter já reencarnado muitas vezes enquanto homem E também inúmeras vezes enquanto mulher Eu hoje, por exemplo, me encontro Tendo nascida dentro do gênero feminino E me encontro dentro desse gênero Mas poderia ter sido diferente E as razões, a gente quando começa a investigar Percebe que podem ser as mais diversas Dentro, trazendo o contexto histórico e evangélico para a gente A gente pode entender o que? Que na verdade esse preconceito ele nasce de crenças já muito antigas Muitas pessoas se baseiam nesse preconceito com relação a homossexualidade Colocando que a Bíblia consta Que o homem foi feito para a mulher E que só assim deveria ser E todo esse contexto bíblico Mas vamos lá buscando Desde o Antigo Testamento Onde é que efetivamente nós temos falas Que coloquem os comportamentos homossexuais Como comportamentos reprováveis Vamos tentar entender isso E para a gente trazer essas crenças Antes de trazer esses trechos da Bíblia Onde isso é colocado A gente precisa entender as crenças que nós já vivemos no mundo anterior A primeira delas que a gente precisa entender E é apontada num livro chamado Pedro, Paulo e Maria Madalena De um estudioso do Novo Testamento Ele fala que as mulheres eram consideradas seres humanos imperfeitos A época do Antigo e Novo Testamento E que elas seriam homens que não evoluíram Seus órgãos sexuais não cresceram Seus músculos não se desenvolveram inteiramente Suas vozes não engrossaram Seus pelos faciais não cresceram Ou seja, as mulheres eram homens que não tinham atingido a perfeição Então quando a gente começa a ter esse olhar Sobre os entendimentos do Antigo Testamento A gente começa a perceber como o preconceito na verdade Ele já nascia com relação ao próprio sexo feminino Ao próprio gênero da mulher Porque a mulher era sempre atida como aquela imperfeita Aquela que não conseguia ter a mesma força que o homem Não tinha a mesma voz Não tinha a mesma quantidade de pelo Então para os homens daquela época A mulher era como se fossem homens imperfeitos E o que a gente tem dentro do Antigo Testamento Que fala claramente sobre esses comportamentos? Bom, nós temos duas passagens de Levíticos Que deixam bem explícitas essas questões Que é Levíticos 18, capítulo 18, versículo 22 Em que diz Que o homem não te deitarás como se fosse mulher É abominação Veja só Não te deitarás como se fosse mulher Em Levíticos 20, versículo 13 É dito Se também o homem se deitar com outro homem como se fosse mulher Ambos praticaram coisa abominável Serão mortos O seu sangue cairá sobre eles Então a gente percebe aqui nessa passagem Que as colocações são sempre no comparativo Do homem ter um comportamento como o de uma mulher De um homem deitar-se como uma mulher E aí a gente também precisa buscar os estudiosos da época Que mostravam que na verdade Relações entre dois homens Elas eram até normais Aconteciam com frequência Ao contrário do que a gente hoje Possa imaginar E dentro desse entendimento O que acontecia era que os homens Depois que chegavam na puberdade Na idade adulta Eles poderiam continuar a ter relações Com homens que ainda não haviam chegado Nesse estágio E isso era aceitável Mas um homem que já tivesse passado da puberdade E servisse de mulher Digamos assim Para um outro homem Isso sim já não era aceitável Então a gente percebe que as práticas Elas colocam a gente sempre dentro desse contexto De não conseguir ver um homem Numa posição que uma mulher ocupava Numa posição de submissão E são preconceitos Ou são colocações que até hoje A gente vive no universo E dentro de um outro estudo De um outro estudioso bíblico Chamado Morel Felipe Ele tem um vídeo muito interessante no Youtube Que vai falar sobre a homossexualidade na Bíblia E ele diz assim Que o mundo era masculino Que a mulher não tinha vez Então as leis se referem aos homens E a manutenção desse mundo masculino E qualquer coisa que rebaixasse o homem Que o tornasse semelhante a mulher Deveria ser energicamente proibido e punido É nesse sentido que é proibida a homossexualidade O que se proibia era a homossexualidade passiva Porque nesse caso o homem estaria se igualando Ou se assemelhando a mulher E portanto se rebaixando de maneira reprovável E é muito interessante A gente precisa então Pesquisar, entender Pra que a gente possa sair Dessa roda que coloca a gente Sem exercer uma fé raciocinada Sem entender por que essas colocações foram feitas Dentro da doutrina espírita Então a gente precisa entender Também esse contexto Tem um artigo na revista Espírita Chamado As Mulheres Têm Alma Foi um questionamento que Kardec colocou como título Na revista Espírita de 1866 No mês de janeiro E lá ele coloca o seguinte Que o espírito encarnado Sofrendo a influência do organismo O seu caráter se modifica Segundo as circunstâncias E se dobra às necessidades E aos cuidados que ele impõe Esse mesmo organismo Então a gente vem com uma configuração genética Conforme as necessidades Que nós vamos ter naquela encarnação Então numa nova encarnação Ele trará Kardec coloca O caráter e as inclinações que tinha como espírito Mudando de sexo poderá, pois, sobre essa impressão E em sua nova encarnação Conservar os gostos As tendências e o caráter inerente ao sexo Que acaba de deixar Assim se explicam certas anomalias aparentes Que se notam no caráter de certos homens E de certas mulheres Então Kardec começa a trazer pra gente O entendimento aqui De porque às vezes a gente nasce dentro de um gênero E não consegue ter aquela identificação E o Divaldo também Traz pra gente na obra Sexo e Consciência Que frequentemente ele fala Os espíritos eles programam uma longa jornada Em apenas um sexo E quando se transferem para outro Isto é, quando inicia uma série de reencarnações Na polaridade oposta Muitas vezes ainda se encontram Com marcas psicológicas do sexo anterior E isso faz com que a gente tenha dificuldade De nos aceitarmos naquele momento Dentro daquela questão sexual Na qual nascemos E isso não é nem um problema É uma questão de adaptação Não existe então qualquer questão Ou dificuldade De entender que essas coisas Todas fazem parte São normais E a gente precisa se aceitar Como nós somos E que o reprovável mesmo São os nossos comportamentos E a nossa conduta de vida E não a nossa escolha sexual Não é porque eu escolho Ser homossexual Ser transexual Ou qualquer coisa do tipo Bissexual Que eu preciso ter um comportamento Moral reprovável E na verdade Quantas vezes nós heterossexuais Temos comportamentos Muito mais degradantes Sexualmente falando Do que muitas pessoas Que se encontram Dentro da Da homossexualidade Da bissexualidade Transexualidade E assim por diante Então quando a gente lê As obras diversas Dentro da doutrina A gente percebe Que elas podem ser É as razões Que nos levam A viver Ou não nos encontrarmos Dentro de uma sexualidade Na qual nós somos Elas são as mais diversas E elas podem ir Desde a influência dos pais Como Joana de Angel Coloca Numa obra Chamada Dias Gloriosos Ou Emmanuel Que coloca pra gente Dentro do livro Vida e Sexo Sobre o abuso Das nossas faculdades Dentro de um determinado gênero Então um homem Por exemplo Às vezes com um comportamento abusivo Que não tem respeito Pela mulher Às vezes precisa vir Numa outra encarnação Como mulher E não consegue se ver Naquele formato Mas precisa se entender Dentro daquilo Pra saber o que a mulher passa Né No livro Evolução em dois mundos O André Luiz Vai colocar Sobre a questão Do psiquismo duplo Né Que o espírito possui E que às vezes No momento Do nascimento A gente tem tendência De exercer Mais um psiquismo Do que outro Mas na verdade Nós enquanto espíritos Possuímos Ambas as polaridades Masculina E feminina também E o que importa Verdadeiramente Na nossa vida São as nossas condutas E como a gente Vai levar isso adiante Né A gente precisa Deixar bem esclarecido Que independente Da polaridade sexual Que a gente escolha Seja ela heterossexual Seja homossexual É O que nós precisamos É ter um comprometimento Moral Com as nossas vidas E É O Chico Traz no Pinga Fogo Pra gente Caminhar Pro nosso encerramento Dessa fala de hoje Ele traz Uma fala Muito interessante Sobre essa questão Da homossexualidade Quando ele diz assim A homossexualidade Tanto quanto a bissexualidade Ou a assexualidade São condições Da alma humana Não devem ser Interpretados Como fenômenos Espantosos Como fenômenos Atacáveis Pelo ridículo Da humanidade Tanto quanto acontece Com a maioria Que desfruta De uma sexualidade Dita normal Aqueles que são Portadores De sentimentos De homossexualidade Ou bissexualidade São dignos Do nosso Maior respeito Da mesma forma Que qualquer outro Então que a gente Possa realmente Refletir Que essa data Tão importante Pra que a gente Discuta Debata Traga à tona Temas como esse Tão importantes Pra nossa sociedade E que a gente Entenda Que dentro Do contexto Dentro da Doutrina espírita O que a gente Entende Que é necessário É um comportamento Moral Não uma escolha Sexual Que se faça Sobre qualquer Das opções Que se tenha E que a gente Possa conduzir As nossas vidas De forma Aceitável Aceitável Primeiro Pra nós mesmos Porque essa aceitação Primeiro Precisa acontecer Em nós E depois Que a gente Busque um comportamento Que nos deixe Orgulhoso De quem nós somos E isso Passa por aceitar As nossas diferenças Porque Isso é que nos torna iguais Isso é que nos aproxima Que nós possamos Então praticar A empatia E o amor Ao próximo E que nós Possamos entender Que independente Das nossas opções Sexuais Deus é o mesmo Para todos nós E eles nos amam De forma igual E que nós Apesar de todas as diferenças Somos irmãos E iguais Estamos aqui compartilhando Uma jornada E que precisa ser vivida Na sua máxima integridade E na sua máxima moral Pouco importa As nossas escolhas Sexuais Que nós possamos Então terminar Essa nossa reflexão Por aqui Você ouviu Você ouviu O que é o Espiritismo? Eu não tenho Asas para voar O que é o Espiritismo? É o Espiritismo? Asas para voar